O presidente Bolsonaro e a paz mundial. O ministro do turismo, Gilson Machado, que é conhecido como ministro sanfoneiro, disse ontem num evento em Goiás que o presidente Bolsonaro levou a mensagem de paz ao presidente Vladimir Putin. E aí as tropas saíram da fronteira e não se fala mais em guerra. Lá levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Na prática, não é bem assim. A inteligência dos Estados Unidos diz que a invasão à Ucrânia pela Rússia pode acontecer a qualquer momento. Aliás, a fala do presidente Bolsonaro de que é solidário à Rússia pegou muito mal na Casa Branca. E isso pode fazer com que a relação entre Brasil e Estados Unidos dê uma piorada.